Oi, gente! Hoje eu trouxe pra vocês um bolo de brownie que tá uma febre aqui no Rio, já tem um tempo. Eu não sei se esse bolo você já chegou a ver aí aonde você mora, mas eu sigo muitas confeitarias, gente, nesse Brasil afora. Eu sigo muita confeitaria e eu nunca vi ninguém colocar bolo de brownie, sabe? Há as confeitarias, inclusive, daqui do Rio que geralmente estão colocando, então eu acho que, sei lá, a moda começou por aqui. Então, assim, o bolo de brownie, gente, ele é sim muito doce pra você aí que tá pensando, mas ele tem um sabor que só ele tem. É muito bom, vale a pena vocês fazerem pra testar e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Esse bolo praticamente vai ser tipo um e testei, porque eu comprei a massa da Flechman Nova de brownie pra poder testar. Então vocês vão saber aí o que eu achei, como é que ela fica, a consistência, se mudou alguma coisa da outra massa ou não, tá bom? Então, vamos pra receita. Então, pra começar a nossa receita, a gente vai preparar as nossas massas do brownie, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu comprei essa massa pronta, mas se você não quiser fazer com massa pronta, tem receita aqui no canal de vários brownies. Eu vou deixar linkado aqui no encargo pra vocês, tá? Mas não tem linkado, a gente faz a nossa massa de acordo com as instruções da embalagem, tá? Depois que a sua massa já estiver homogênea, né, na abatebeira, a gente transfere pra nossa forma untada. E eu encarcalzei a forma, tá? Eu não enfarinhei. Eu não quis que o brownie ficasse com aquela crostinha de farinha, então eu coloquei cacau. Mas se você não tiver, não tem o menor problema, tá, gente? Vocês podem ver aí, é muito importante que vocês usem duas formas de... Do mesmo centímetro, tá? De mesmo tamanho de diâmetro, pro seu bolo ficar bem certinho. Essa é uma dica pra vocês fazerem não só o gold brownie, como o bolo normal também. Eu vou deixar aqui no encargo, aqui, o bolo que eu postei essa semana, tá? Não sei se vocês perceberam, mas essa semana teve vídeo todos os dias, tá? Então eu vou deixar linkado aqui o bolo que eu fiz. E é muito importante que vocês usem, assim, pra vocês que estão começando, é... Usar duas formas separadas, que fica mais fácil de você nivelar o seu bolo e ele ficar bem certinho, tá? Então eu fiz duas massas de brownie, tá? Eu comprei duas massas prontas de brownie, fiz e coloquei cada uma, eu fiz separado, coloquei cada uma na sua forma. A forma que eu usei é de 20 centímetros de diâmetro, tá? E depois é só levar pra assar a 180 graus por mais ou menos uns 30, 40 minutos, dependendo aí do seu forno, tá? Bom, gente, enquanto o nosso brownie está assando, a gente vai fazer a melhor parte ainda pra complementar esse bolo. A gente vai fazer os nossos brigadeiros. Eu preferi fazer um brigadeiro de ninho e um brigadeiro tradicional preto, tá? Mas vocês podem colocar nesquique, vocês podem colocar brigadeiro branco, vocês podem colocar doce de leite, vocês podem fazer palha de óleo, vocês podem fazer de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso brigadeiro. Coloca aí tudo na panela, então, o leite condensado, o creme de leite. Eu coloquei aí dessa vez um pouquinho de leite, tá? No nosso brigadeiro. E mescal, gente. Vocês sabem que eu gosto de fazer o brigadeiro com mescal, que eu acho que fica mais saboroso, hein? Então, fica com aquele gosto de brigadeiro caseiro de infância. Então, a gente coloca aí o nosso mescal e mexe, gente. Devido a gente ter colocado o leite, o ponto demora um pouco pra dar. A gente tem que deixar ele no ponto de brigadeiro de colher, porque depois que ele esfriar e criar consistência, ele vai ficar um pouquinho mais grossinho. Então, a gente deixa ele no ponto de colher, tá? Mexe aí até começar a soltar do fundo da panela. Depois você desliga e deixa ele na geladeira pra esfriar, tá? O nosso brigadeiro de ninho, eu já até mostrei pra vocês essa semana, né? No bolo do biscuit com o ninho. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do brigadeiro. Coloca tudo na panela, mexe até começar a soltar do fundo da panela um ponto antes da gente, aquele ponto de enrolar, tá bom, gente? Se por acaso, com a mão, eu não sei qual é o ponto certo desse de... pra comer com colher. Você dá o ponto de brigadeiro normal pra você enrolar. E aí, no final, depois que esfriar, você faz aquela técnica igual eu mostrei pra vocês do primeiro bolo, que eu postei na terça-feira, coloca um pouquinho de leite e leva no microondas por 30 segundos que ele vai dar mais uma amolecida. Assim fica mais fácil de vocês não perderem o ponto. Bom, antes da gente montar o nosso bolo, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu não esperei os brigadeiros esfriarem completamente na geladeira. Então, vocês vão ver aí que eles estão, principalmente de chocolate, eles ficam mais moles do que eu gostaria. Porque eu estava com muita pressa nesse dia, gente. Muita pressa mesmo. Se você, por acaso, fizer esse bolo num dia de pressa como eu, você não coloca o leite, tá? Que o leite demora muito pra dar o ponto. Então, você não coloca o leite, faz o brigadeiro tradicional, que ele vai dar o ponto mais rápido, tá bom? Nesse dia, eu estava com muita pressa, porque eu queria dar pro meu priminho mais novo. Ele estava doido pra vir aqui no dia do meu aniversário. E ele falou pra minha mãe, poxa, eu já quero tanto ir na fase da mandinha. Já tem muito tempo que eu não como um docinho, nem bolo. Então, eu fiz correndo o bolo, pra eu poder levar pra ele antes dele ir embora. Ele mora muito distante de mim, fora do rio. E por isso que ele não conseguiu vir ao meu aniversário. Então, eu fiz tanto o bolo, desse bolo de brownie, que eu dei pra ele, como os docinhos do Doces Inspirados na Festa da Fazendinha, que vocês vão ver em breve, amanhã, aqui no canal, tá bom? Então, vamos pra vontade do nosso bolo. A gente tira, normalmente, o nosso bolo da forma, tá? Coloca já no prato que você vai servir. Ajeita ele bem direitinho ali. Então, vocês podem ver o meu quebrou no meio. Mas não tem problema, gente. Não tem o menor problema, tá? Vocês podem pegar e colocar aí por cima com o dofinido. Então, deixa esse buraco aí. Quando você colocar o recheio, ele vai ficar uma piscina aí de brigadeiro, tá bom? Não tem problema, sem estresse, tá? Então, coloca o brigadeiro. E faz aquele mesmo processo de levar o pouquinho pras laterais pra ele poder cair. Pra ele poder cair e dar esse efeito, tá? Depois você vem com a outra parte do brownie, coloca em cima. E aí você coloca o brigadeiro que você quiser, né? Você pode, sei lá, ou colocar o ninho na cobertura, o brigadeiro no recheio, ou vice-versa. Eu, como eu falei pra vocês que o meu brigadeiro não ficou no ponto certo pra eu colocar como recheio. Eu coloquei ele na cobertura e ela não iria dar muita percepção, né? Não, não sei. Então, coloca aí o brigadeiro, espalha por todo o brownie e faz o, o, essa, esse, leva um pouquinho aí nas pontas, na laterais do golo. Pra ele poder dar esse efeito de cair. Finalizar, você pode finalizar com o que você quiser. Você pode finalizar com castanha, com granulado, com aquelas lásticas de chocolate, com chocolate raspadinho, né? Você pode colocar gotinha de chocolate. Eu coloquei o confeito aí granulado tradicional mesmo, tá? E ele ficou assim, desse jeito. Bom, como vocês viram aí. Eu vou botar a foto aqui, ó, de como depois de, só lá, dois minutos que eu terminei de gravar um vídeo pra vocês. O, como ficou o bolo, tá? Assim, é realidade, gente. É realidade, tem que mostrar aqui pra vocês. Não é sempre que eu faço as coisas que dá certo, entendeu? Quando não dá certo, eu não posto um vídeo. Mas se tem alguma coisa diferente ou não planejada no final, eu posto mesmo. O que pode acontecer com vocês, vocês podem ficar chateados. E vocês precisam saber que essas coisas acontecem também com quem já tá acostumado a fazer. Então, essa aqui é a verdade nua e crua, tá? O meu bolo de brawler de esmoronu no finalzinho. Então, o que que eu fiz? Eu cortei ele em vários pedaços. Coloquei ele em pratinhos normais que a gente come bolo em festa. Dei, né, uma parte pro meu primo. Dei uma outra parte pro meu outro primo. Deixei um pedaço aqui pra mim e levei três pro trabalho, tá? E assim, gente, o bolo no dia seguinte... Eu deixei na geladeira, tá? O bolo no dia seguinte ficou simplesmente sensacional. Eu comi ele hoje. Nossa, gente, ele ficou muito, muito bom. Muito, muito bom. O brigadeiro aqui na hora não tava no ponto. Ele ficou super cremoso na hora. Enfim, ficou muito, muito gostoso. Eu espero muito que vocês façam. Não esqueçam disso. Se vocês fizerem, me mandar... Me marcar lá no Instagram pra eu poder ver, tá? Eu espero também que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal se você não é inscrito. Se você chegou nesse vídeo. Se você chegou nesse canal por esse vídeo. Seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sino. Me dá uma chance pra você gostar aí dos meus vídeos, das minhas receitas. E se você não gostar, aí tudo bom, tá? Ativa o sininho. Deixe seu joinha pra me ajudar na divulgação. E se por acaso você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu te respondo com certeza. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!